Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área estamos de volta no GTA 5 e hoje nosso vídeo será com a polícia ambiental beleza galera Então vamos lá iniciar esse patrulhamento já temos uma ocorrência aí Vamos ver onde que é a ocorrência aqui ó Meio longe Nós vamos gravando o máximo que der aí Vamos lá Deixa eu ver que vai ficar muito longe é 7km né velho lógico que vai ficar longe Eita pega Mas nós vamos deslocar o máximo que der aí depois nós vamos um corte E gravamos quando estiver mais perto ali Vai me fechar Agora lá aparece a ocorrência aparentemente de acampamento ilegal aí As pessoas fazendo acampamento ilegal Dependendo de como eles forem A gente só manda ele sair Agora qualquer coisa nós vamos aplicar umas multas aí dele Se estiver com fogo essas coisas né no local onde tem mato e tal Então nós vamos fazer esse serviço lá A galera está abrindo bem antes hein Errei o caminho Dá pra entrar ali? Dá Bora lá Bora lá Valeuzinha bonita hein Será que a rádio de patrulha também vai usar? Ô fila da mãe Tá vendo ou não? Oxe Nem vi galera Vocês viram alguma coisa ali? Eu nem vi Ah já Andamos bastante já hein Valeuzinho Valeuzinho anda bem Valeuzinho anda muito bem Sai meio escorregadinha ó Olha 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 Bora Nossa cara é longe hein Olha a ruinha de terra Da hora Deu certinho pro vídeo Falta um KM galera, nem cortei o vídeo Caramba que rua louca da bexiga Essa ponte é toda sinalizada assim Eu nem lembro Venho tão pouco pra cá Mas vamos pegar aqui galera Vamos ficar abordando pessoas também nessas áreas Carro, moto, o que tiver aí Olha o trailer eu acho que é aquele Ok, eu posso parar aqui Ah, tá pedindo a licença de acampar dele Ok, sem problema Tá expirado senhor, sua licença de acampamento Peraí, vamos ver o negócio aqui Vai de novo Ah, já sei o que eu vou fazer Caramba, tá com droga o caramba a quatro Faz Correu Correu Errei Carregou já Ah, tá de brincadeira que nessa distância já não pega no cara Meu policial já tá cansando Meu policial já tá cansando, velho Cadê o taf? Vai, vai Vai, 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 vai Deita Vai crashar, a certeza, galera Vai crashar Quer ver? Ah Ah, consegui dar End na ocorrência Não, o senhor sabe porque o Loqueto tá sendo preso, né? Galera, eu vou levar ele de volta lá E assim que eu chegar lá, eu volto, beleza? Porque senão aí vai demorar, porque não dá pra correr, beleza? Galera, chegamos Ué, ué, ué Até o policial atacar as pernas Oxi Oxi Deixa eu soltar o cara aqui, vai Solta ele logo Meu Deus Quero de joelho aí De joelho Deixa eu chamar um Transporte aqui Vamos olhando aqui Caramba, o cara deixou o carro Seu carro vai ser guinchado Vamos ver aqui Polícia Vamos secar essa placa É isso mesmo essa placa? Não é isso? Peraí, vamos ver Vou tirar a viatura daqui Porque senão Vão derrubar minha viatura no rio Tá tendo uma luta no monte Chile Pode ir com o 3 ainda É longe? Não, é aqui já Maldura é dirigindo essa rua Ah, galera, eu não vou nem chamar o caminhonete do cara Ah, o guincho pra levar o... Na caminhonete do cara Nele que se vira Ele vem aí de telemoto, né? E leva o carro dele Esses campistas, cara Dá trabalho, hein? Olha, quase tombei a palha Meu Deus do céu Escampista aí, ó Na campanha fica brigando Dando trabalho Ainda em código 3 Ainda, hein? Mas quer dizer Tá feia a coisa Caramba Caramba Caramba, caramba, caramba 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 Já pega aquela mulher lá Caramba 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 Vai eles S&P D Os caras em vez de colocar um comando separado pra quando você queria revistar Nossa, tava com droga de tudo Caramba 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 Vamos, Chico, a outra tá correndo. Quase deu um tiro de verdade. Eita! Parou. Você fica no carro. Filha da mãe. Vai, deita. Vai logo, sua lerda. Quem mandou você sair? Sai de novo que você vai ver. Você não vai ficar por aqui mesmo. Vamos ver se você tinha alguma coisa também. Vamos. Só tava com documento pessoal. Deixa eu mandar meu parceiro pra cá. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu trazer meu parceiro pra cá. Senão ele vai tirar um deles da... Da viatura. Aê. Vamos ver onde tem uma DP aqui. Tem uma aqui embaixo. Bora. Beleza, galera. Tão levando os dois detidos. Quase matei uma. A mulher. Isso é droga na cabeça. Só pode. A mulher provavelmente vai ser liberada. O cara vai ficar detido. Eita, pega. Travada da bexiga. Vai, Jesse Bieber. Sai da frente. Legal que a viatura canta pneu na rua de terra. Como se fosse asfalto, né? Então, nós vamos deixar os dois indivíduos lá. E vamos encerrar o vídeo, galera. Porque o vídeo que a polícia ambiental é um vídeo complicado de fazer, galera. Ainda nós tivemos sorte. As ocorrências caiu tudo... Tudo nessa região. Então, deu bom. Tipo, região de mata e tal. Só que é muito difícil pra cair ocorrência assim. Então, não tem como eu fazer um vídeo muito longo, cheio de ocorrência pra polícia ambiental, né? Ei, Jesse Bieber. Vai morrer aí. Entrar na contramão aqui mesmo. Mas é isso aí. O importante é trazer os conteúdos diferenciados, né, galera? Conteúdo que você não vê todo mundo trazendo, né? Beleza. Será que foi os dois? Foi os dois, ó. Bom, galera. Então, isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Desculpa se o vídeo não ficou tão cheio de ocorrência. Que é embaçado mesmo trazer um vídeo com a polícia ambiental bem... Bem completa. Não sei se eu achar um plugin específico pra... Tipo, patrulha desse esquema, né? E tirar todos os outros. Aí, talvez, dê até certo. Mas o difícil é achar plugin, né? Porque o LSPD atualiza e os plugins param de funcionar. Pera aí. Roubo. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus, meu. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Deita aí. Virou farra agora? Hum, galera. Mais um detido aqui, ó. Ele é de costas. Uma revistada nele aqui. Beleza. Fica de joelho aí. Vacilão. E bom, galera. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Espero que tenham curtido. E é nóis. Valeu, falou e fui.